O Faciap Coach Dr. Kala Sanan e sua equipe virtual te dão as boas-vindas ao oitavo episódio do tutorial de Como se tornar um completo fracasso, apresentado por Francisca. Obrigada, Antônio. Até agora nós te familiarizamos com os fundamentos da rejeição, como provocar situações difíceis para você mesmo, e como evitar qualquer sucesso. No episódio de hoje, você vai aprender a usar a energia da rejeição para finalmente perder seu emprego e seus entes queridos. Se você se sente inquestionado, sobrecarregado, mal pago ou intimidado por seus colegas de trabalho, nunca sendo elogiado por seu comprometimento e sendo preterido em promoções, essas são as condições ideais para a insatisfação e a chamada resignação interior. Você vai reduzir significativamente seu compromisso e seu ímpeto pelo desempenho que anteriormente eram acima da média, e vai pensar em largar seu emprego. Mas cuidado! Se pedir demissão, você se priva da satisfação de poder ficar remoendo quando for demitido. Em vez disso, certifique-se de ser demitido. O autor americano Dan Grembur, citado anteriormente nesta série, sugere que para esse fim você se sinta mal pago. Agora você pode pedir um aumento irreal. Se for rejeitado, você simplesmente chegará ao trabalho mais tarde, fará pausas mais longas e voltará para casa mais cedo. Você não precisa se sentir culpado, porque muitos de seus colegas fazem isso há anos, mesmo sem se sentirem mal pagos, e eles não serão descobertos. Se depois de alguns meses você reduziu seu horário de trabalho efetivo à metade sem que seu chefe tenha percebido, isso só mostra que ele está com a consciência pesada, porque antes ele estava apenas se aproveitando de sua boa índole. Você agora é pago em excesso pelo trabalho que ainda faz. Mas isso não vai te impedir de continuar. Afinal, agora você pode ficar uma hora a mais na cama pela manhã, e fazer compras à tarde, quando as lojas ainda não estão lotadas. Quando te perguntarem sobre suas ausências frequentes, cite consultas médicas ou parentes doentes como sendo o motivo. Se você fizer isso por tempo suficiente, é apenas uma questão de tempo antes de receber o aviso prévio, ou até mesmo sua rescisão. Você pode até receber o aviso indenizado. Agora você pode se sentir injustamente punido e rejeitado, e finalmente limpar sua mesa com profunda satisfação interior. Essa nova experiência de rejeição vai te dar a energia necessária para destruir seu relacionamento amoroso possivelmente ainda existente. Isso é reforçado pela convicção de que você não é passível de amor, estando de acordo com o lema, se a pessoa me ama, há algo de errado com ela. Para tal, é aconselhável ter expectativas inatingíveis e colocar as pessoas em situação desesperadoras. O padrão aqui é o seguinte, dê ao seu parceiro uma escolha entre duas opções. Assim que a pessoa escolher uma, acuse-a de não ter escolhido a outra, por exemplo. Amor, qual roupa você acha mais bonita? A segunda. Então você não gosta da outra? Se você acha que é muito mais difícil sofrer rejeição em um relacionamento sério, podemos te tranquilizar. Na verdade, é muito mais fácil porque há muito mais oportunidades de se sentir mal. Então, quando seu parceiro quiser atender às suas expectativas, é bom pedir cada vez mais afirmações. O mais importante é que você ignore a confirmação recebida. Dan Grimbur dá o seguinte exemplo, no qual uma palavra é crucial, realmente. Ouça a Fernanda e o Marco. Silêncio. Você sabe o significado da palavra amor? Silêncio. Bem, eu não. Então, como você consegue ter tanta certeza que me ama? Não sei. Talvez eu não consiga. Então você não consegue. Entendi. Se você não consegue ter certeza de que me ama, então não vejo motivo para ficarmos juntos. Ou você vê? Silêncio. Não sei. Talvez não. Silêncio. Você tem pensado nisso faz tempo, não é? Os melhores momentos para esses testes de afeto são momentos em que seu parceiro precisa se concentrar em outra coisa. Como fazer a ultrapassagem de uma longa fila de carros enquanto um caminhão vem em sua direção. Ou quando é tarde da noite, acompanhado de grandes quantidades de álcool. Às três horas da manhã, até mesmo o assunto inicialmente mais simples é discutido em totalidade, e todos ficam com a paciência no limite. Uma variante mais fraca é a observação. Um dia você vai me largar. Pode parecer inofensiva, mas sua constante repetição a torna uma profecia autorealizável, e portanto, tão eficaz quanto. Não me deixe. No episódio anterior, você já aprendeu sobre os benefícios de confundir suas suposições com fatos. Como lembrete, se você sentir que seus colegas estão secretamente tirando sarro de você, é apenas uma questão de tempo, até que você pegue outras pessoas sussurrando também. Agora se torture com essas crenças. Você ouviu o oitavo episódio do tutorial de como se tornar um completo fracasso. No próximo episódio, você vai aprender a como sistematicamente botar pra correr seus amigos que sobraram e expulsar todo mundo que você conhece de sua vida. Ouça a versão sem anúncios na Apple Podcasts agora. Visite o site faciap.coach para saber mais sobre o Dr. Kala Sanan e sua equipe virtual. E para nos dizer se você gostou deste tutorial e o que pode estar faltando, estamos ansiosos pela sua avaliação em sua plataforma de podcast favorita. Obrigado.